Fala pessoal, eu sou Henrique Granskos, que é mais um vídeo pra vocês, e bem galera, mais um vídeo aqui no canal de Among Us. E bem galera, esquecemos uma partida aqui, normal, de boa, não que é normal, porque aqui é um vídeo pra vocês, entre nós, então vai ficar meio difícil, porque agora é dois impostores. E eu vou ensinar umas estratégias pra vocês, de como se dá bem como impostor. Mas antes, já se inscreve no canal pra ser um ninja, arrebenta com um like, e vamo pôr. Bem galera, uma partida aqui ó, shhh, eu sou o Crepulante, lógico, eu vou dar dicas pra você, como se dá bem, tá bom? A primeira dica, como inocente é, fazer quesques muito rápido. Por que quesques muito rápido? Porque nós queremos um impostor aqui em nós, e saber onde ele tá, é mais importante do que, né, você se preocupar com confiar em outras pessoas. Então por isso, que eu tô aqui, ó, saiu o rosa, beleza. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, qual que vocês acharem que o impostor corre imediatamente pra algum lugar. Lógico que a sua vida depende disso e tal, mas é urgente. Mas, tem, várias estratégias que eu vou mostrar pra vocês agora. Fique sempre de olho nas câmeras. Se é uma piscar, quer dizer que... Calma aí, quer dizer que... Alguém tá vigiando. E quando... E quando... Quando ele tá olhando as câmeras... É muito preciso. Então... Você pode ficar de boa se você for inocente. O impostor... Nossa, mano, já achei. Achei. Corpo na elétrica. Ninguém por perto. Eu vou digitar o rápido, tá, pessoal? Porque eu quero... Que todo mundo saiba. Como? KRL, o rosa é uma coisa de 9 anos, né? Eu vou falar... Skip. Porque aí... Não vai ser eu, né? O farofa... Foi vocado pelo amarelo. Ou seja, o laranja... Na verdade, o amarelo... Tá suspeitando muito o laranja. Se for o laranja... Todas as pessoas vão saber que é ele. Mas também... Não podemos deixar que tem um impostor, entendeu? Tem mais um impostor. Então é meio que complicado. Agora a gente vai lá na elétrica de novo. Ai, caraca. Quer ver? O carro vai me matar. Quer ver? Beleza. É só consertar aqui. Agora... Beleza. Vou consertar aqui. Beleza. Agora... O que que... Calma. É o outro lado. O laranja... Tá meio suspeito. Eu não vou negar. Você... O... O amarelo não ia voltar... Voltar à toa, né? Ou será que ia? Depende. Tem uns dois e depois coisas. O amarelo... Acho que é... O... O... Laranja. Pois... Ele viu... Que o amarelo... Voltou... Nele... E... 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 Ele matou. Pois... Ele viu que o amarelo... E... Ele matou. Eu vou falar... É uma... Hipóxia. Eu vou botar no... Laranja. Não sou eu. Eu vou botar no... Laranja. Entendeu? Vou botar no... Laranja. Ele não era... O impostor. Ou seja... Eu tava errado. É o marrom. É o marrom... Ou é o vermelho. Eu acho que é o vermelho. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer... As cascas... As cascas... Rápido. Eu tenho que fazer todas. O problema... É que eu já sei que vai acontecer. Eu preciso fazer o scan. É... Tá... Eu vou deixar pra depois. Provavelmente vai estar... O vermelho ou... O marrom... Me esperando. eu sabia eu falei primeiro é o vermelho e eu fui o Paco né porque o Niki que era o Paco beleza bora para a próxima o pessoal eu suspeitei do laranja porque ele viu que tinha se colocar para o amarelo aí eu pensei então se o laranja foi invocada e não foi à toa e podia ter marcado o amarelo pois ele sabia que o amarelo sabia que ele era o impostor mas não a gente foi enganado entendeu só que planta novamente agora vou falar mais uma dica para vocês sempre fiquem de olho nas piscas como que eu falei né o laranja foi colocar para o amarelo e o amarelo morreu aí ficou meio que óbvio que seria o laranja mas como foi o vermelho e eu não desconfiava do vermelho aí foi meio que é muito complicado então fiquem de olho nas piscas pode você pode ficar certo com você também pode ficar errado então ficou talvez fique de olho nas piscas tá bom e mano muito obrigado a todo mundo que se inscrever no meu canal agora você que tá chegando agora muito obrigado e se você veio aqui por causa desse vídeo o pessoal não compartilhou sabe para aí também então tá bom é o que eu tô falando faça as caixas rápido e fiquei de olho fique sempre nas câmeras beleza é uma dica muito importante porque nas câmeras porque nas câmeras você fica protegido só que tiver uma das câmeras e o impostor tiver do seu lado sem te matar alguém vai perceber quem é o impostor entendeu aqui ó viu é que eu falei para vocês corpo na elétrica ninguém por perto o corpo na elétrica ninguém por que o vermelho cara o vermelho e tava no médio bem mano não é a verdade é mentira não vou falar mentira não assim não vão se especificar eu vou dar skip que eu não sei quem é olha o pato que é o vermelho foi voltado ou seja azul e amarelo ele pode ser postou e pode matar um deles ou hipótese inocente eu vou o eu vou fazendo os negócio da eléctrica eu encontro o corpo não é verdade alguém pode ficar no grupo quer ver ó tem o azul escuro aqui agora é só em as comunicações aí e também suspeito vermelho então toda vez que você você perceber que alguém tá suspeito observe o amarelo também tá suspeito mas por enquanto eu não tenho dúvidas que pode ser o o vermelho quer ver ou o amarelo ou o azul escuro vão ser mortos e eu acho que vai ser o vermelho eu acho que é o vermelho eu acho que é o vermelho pois o azul escuro e o amarelo o azul escuro e ele pode ter matado o azul azul por aqui tá com a anel é eu vou colocar um vermelho ele é muito suspeito eu sou suspeito sou da eles o rosa votou em mim Agora que a paga vai ficar mais picante Eu falei pra eles O vermelho é o impostor Porque ele viu Que votaram nele E quando votaram nele Ele ficou bravo Entendeu? Agora eu vou ficar de olho Agora eu acho que Não sou eu Entendeu? Agora todo mundo vai confiar em mim Não todo mundo né Mas a maioria vai confiar em mim Não a maioria Tá, eu não sei o que eu quero Eu acho que pelo menos uma pessoa vai confiar em mim Entendeu? Mas é meio difícil Confiar em alguém Cujo foi acostado por uma pessoa Mas tudo bem Essa casca aqui é demorada Então O raid vai pro final Não pro finalzão e tal Mas Em caso Em caso dos escramos Entendeu? Ah, achei Corpo perto Do reator Inferior Corpo perto Ninguém Por Perto Entendeu? As corpos Porque aí você pode Pode ter uma Porque só fica Ou seja Eu vejo isso Não sou eu E posso Fazer E Posso Provar Olha Cara Rosa e ciano Rosa e o ciano Tão voltando em mim Não sei porquê Só porque eu acho Os corpos E eu fico Toda na eléctrica Não é Não faz sentido Entendeu pessoal? Não faz sentido E cara Calma aí Calma aí Eu preciso do amarelo O amarelo Vai saber Aonde Preciso de todo mundo Aqui Preciso de todo mundo Aqui Pronto Eu já fiz Eu já fiz todas As minhas Cascas Eu não tenho Como provar Mais nada Falta Um pouquinho Então se todo mundo Fizer as Cascas A gente ganha A gente vai saber Quem é O impostor Eu desconfio Que na verdade É o Rosa O Rosa Fica me acusando Fica não Anda me acusando Ele sabe Que Eu sou o único Que fica Muito tempo Na eléctrica Eu não fico Muito tempo Na eléctrica Claro Mas ele pensa Ganhamos Ganhamos Eu suspeito Que era o Rosa Porque O Ciano Ele teria me matado Muito antes de De Eu fazer uma pesquisa Lá na navegação Entendeu? Então Uma boa dica Sempre Usem A cabeça Porque você nunca sabe Quem você pode confiar E que você Você não pode Quem quer Vamos para a próxima Porque A próxima Eu acho Que eu vou ser Imposco Beleza pessoal E o que eu falei Eu sou Imposco Eu e o E o azul Que na verdade É o laranja Ele está com o link de azul Mas ele é o Laranja Então o que a gente vai fazer Agora Agora A primeira dica Para sempre Sempre Vigiem Os outros Porque Tá vendo aqui Queimando de cara Então Se eu fizer Esse daqui Um monte de gente Vai para lá Não é? Um monte de gente Vai para cá E que eu E aí Se ninguém fizer Eu ganho Eu achei O corpo Eu ia Reportar Esqueceu Não Matei E posso Provar Não Matei E posso Provar Ó pessoal Eu perdi Porque eu fui Idiota Eu perdi Se não for Me mate Pessoal O que aconteceu Eu fui burro Porque as pessoas Uma pessoa Saiu Entendeu? Era dois hipóteses E uma pessoa saiu Isso Foi Um desastre Estantâneo E isso Foi desnecessário Os caras Vieram Para cá Eu fui Muito burro Em que Fiquei Isso No oxigênio Porque eu vi O vermelho E tinha três pessoas Os caras Me acusaram E eles Sabiam Que eu fiz A animação Tipo Eu matei E eu fiquei Mais próximo Do corpo Entendeu? Eu fui Muito burro E eu admito Não façam Isso Daí Entendeu? Mas enfim Pessoal Espero que eu gostasse Desse vídeo Among Us E Compartilha O meu canal Para a gente chegar A mil e quênis inscritos E como é que aqui se querem mais lives de Among Us Para quem está chegando agora Eu fiz lives de Among Us no domingo Foi a primeira Entendeu? Então Se inscrevam Cara Nem precisa ativar as notificações Nem precisa assistir meus vídeos Só se inscreva Entendeu? Se não você for Essa pessoa Enfim Falou Fui Fui